Música 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 Cara, o que eu vou, deitucinar Cara, a lei do silêncio sofrou Eu não senti sua raiva, nem vou lembrar Se o que eu me encerro, O que eu me encerro, A nossa voz Eu me encerro, A nossa voz Eu me encerro, E o seu peito do amor Não alucina Nossa graça, Nossa graça, Nossa graça, A CIDADE NO BRASIL Aplausos